Fala galera beleza aí um vídeo comparativo aqui ó bem da hora isso aqui foi um vídeo comparativo que um inscrito aí do canal pediu para que eu fizesse né um comparativo da T7 padrão 30 watts contra Mipha a 90 60 watts é o que vocês vão conferir aqui nesse vídeo então fica comigo vamos lá E aí galera beleza Thiago aqui mais uma vez para quem não me conhece meu nome é Thiago tá aqui a gente traz vídeo de um box de análise comparativos bem legais assim como esse daqui ó tá Considere se se inscrever você que é novo por aqui deixa seu like galera é de graça não custa nada e ajuda bastante o canal beleza então por favor fortalece no ar que compartilha com seus amigos e vamos aqui para esse comparativo T7 padrão 30 watts né contra Mipha a 90 60 watts Será que essa diferença é de 30 na prática é tão grande assim é que a gente vai conferir nesse comparativo passar aqui algumas informações bem básicas não vou me aprofundar para você que não ainda não assistiu tem vídeo tanto da T7 quanto da da Mipha a 90 peço para que vocês vejam os vídeos aí mais detalhado tá mas passando por cima aqui como eu já falei uma caixa de 30 watts outra caixa de 60 watts tá aí a parte dos dois tem resistência em px7 só uma trava d'água beleza conta com esses leds aqui bem bonito aqui na Mipha né a parte aqui dos radiadores muito legal né questão dos leds aqui a gente consegue também alternar os leds e na T7 ela fica em volta desse botão giratório que é o botão de volume dessa caixa beleza beleza mas Deus conta com bluetooth mais recente que a 5.3 tá isso é muito bom tá e quanto a bateria a gente já sabe aqui que a T7 tem essa essa entre aspas desvantagem né contra uma bateria aqui de 8000 mAh da Nifa a 90 durabilidade de bateria autonomia dessa caixa aqui assim é um absurdo é muito boa muito boa mesmo tá e aqui a gente conta com apenas 2000 mAh de bateria apenas mesmo que é uma pena tá mas isso foi assunto para outros vídeos peço que vocês assistam os vídeos da relação a T7 vocês vão entender mas vamos lá na prática a gente vai colocar a música né e vamos analisar aqui a qualidade de som entre as duas beleza que é isso que importa é o que a gente vai conferir agora então fica comigo começando aqui com a Mipha a 90 50% e aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 bem bacana bem legal tá já que na t7 também mesmo esquema devido a ter o subwoof dedicado aqui o grave da t7 também é muito bom é um grave bem presente tem um grave também bem estendido bem macio bem legal tá a partir de 70% também tá bem parelho galera bem parelho mesmo que estão a questão tanto na questão do volume quanto a questão da qualidade sonora em si tá agora o que eu percebi tá isso em todos os volumes tanto 50 70 e 100% é que aqui na t7 cara o som ele é mais equilibrado tá ele é mais equilibrado a questão dos graves dos médios dos agulhos é mais equilibrado grande em todos esses três volumes 50 75% tá já aqui na nifa o que eu percebo é que quando a gente aumenta acima de 90% eu sinto que ela se perde um pouco tá na questão dos agudos creio que devido ao grave também ser muito presente o grave acaba atropelando essa frequência mais alta né e acaba tendo distorções sim tá galera em músicos que tem essa questão do grave mais presente a gente eu eu pelo menos consegui perceber que ela ela se perde um pouco acima de 90% tá tem um volume muito bom tá volume é creio que em termos de volume ela é 50 centavos mais alto que a t7 padrão isso em 100% tá mas infelizmente eu sinto essas distorções sim tá o grave meio que embolando as frequências mais altas aqui na mifa 90 mas até 90% é o som extremamente agradável muito bom uma qualidade muito boa tanto nos médios nos graves e nos agudos até 90% aqui para mim tá ok beleza já aqui na t7 como já havia falado mesmo em 100% a qualidade também extremamente boa muito bem distribuído a questão do grave dos médicos agudos aqui não percebo distorções alguma aqui na t7 tá galera posso tá enganada mas eu não percebo distorções na t7 tá e cara aqui em termos de qualidade sonora para o meu gosto tá eu gosto mais aqui da t7 ela tem um equilíbrio melhor tá em termos de qualidade sonora tá então é uma caixinha que eu gosto bastante já cansei de falar para vocês a caixinha que eu recomendo assim com força sem medo de errar tá tem essa questão da bateria já expliquei em vários outros vídeos aí acompanhe já tem vídeo dela aqui de uma olhada tá porque aqui é uma bateria de apenas 2000 miliampere contra uma bateria aqui de 8000 miliampere aqui a durabilidade aqui é absurda tá vai te dar autonomia assim muito boa muito boa para você vai fazer uma festa fora de casa cara levou ela sempre sendo carregado tu vai ouvir música aí até cansar beleza já aqui na t7 você tem essa limitação tá ela eu já fiz teste de bateria ela ela reproduz em torno de três a quatro horas tá no volume entre 70 a 90 por cento beleza com led desligado tá um led desligado aqui ainda não cheguei nem fazer o teste porque ainda tá com carga ainda eu já usei bastante essa 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 caixa aqui e ainda tem bateria pelo incrível que pareça ou seja isso aqui é bateria a perder de vista sabe a qualidade de 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 armazenamento de bateria dela aqui cara é muito bom para mim é muito boa então galera vou deixar link na descrição aqui para vocês caso você se interesse em qualquer uma das duas duas excelentes compra tá é lembrando também que a taxa é que que a diferença de preço né até 7 gira em torno de 260 a 280 reais você tem conta até mais barato com o pão de desconto fiquem de olho no ano aqui nos links mesmo que eu divulgo tá pegue os ponte de conto com os vendedores beleza e aqui na mifa a gente encontra ela tá girando em torno na data de hoje em torno de 340 reais né 350 reais varia muito tá vou deixar link na descrição você deu uma olhadinha na casa você se interessa por qualquer um das duas tá lembrando que eu fiz nenhuma das duas eu fui taxado nem na mifa que é mais pesado é mais robusto né nem na mifa a maventa muito menos na t7 inclusive essa t7 aqui é o link que eu tô deixando aqui você tem opção de você comprar com estoque no Brasil foi o que eu fiz tá eu tenho duas t7 todas duas com com frete enviado do Brasil beleza então aqui no correio risco nenhum de taxa beleza bem lembrado então se atentem na hora de vocês e se vocês optarem comprar t7 na hora da compra lá na parte do frete vocês clicam lá e escolha opção de frete do Brasil beleza aí você não corre risco de ser taxado na t7 com certeza não beleza já a mifa aqui realmente é estoque na China a gente corre a gente tem esse risco de taxa e tal mas como eu falei para vocês não fui taxado na mifa 90 também chegou rapidinho beleza então galera comparativo entre as duas foi essa fiquei bem surpreso com essas diferenças que são poucas ao meu ver beleza são dois excelentes escolha qual você escolher vai tá super bem servido aí vai de gosto de cada um galera deixa seu like compartilhe esse vídeo aí se inscreve no canal você que é novo por aqui e muito obrigado a você que assistiu até aqui beleza galera muito obrigado mais uma vez fiquem com Deus estamos muito valeu